Porque o povo quer trazer todo tipo de catrevagem, de pintura para dentro do templo E nós temos que expulsar com autoridade da palavra Aborrece alguém, fica alguém intrigado, pode morrer Mas a palavra tem que ser falada, é ela quem apruma a igreja, é ela quem limpa, é ela quem purifica, é ela quem santifica Disse para os obreiros que estavam à tarde na reunião Precisamos lutar para que a glória de Deus não se ausente do templo sagrado